Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais sano do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, hoje é aquele dia especial na história do Clash of Clans. O novo herói do Clash of Clans foi revelado. Você já pode ver na tela, já tá passando gameplay com ele. Tem foto aí na miniatura do vídeo, vai aparecer foto da cara dele aí no vídeo também. E tá aí galera, acabou a espera, eu achei muito foda. Vou explicar pra vocês como que ele funciona. E é isso aí. O nível máximo dele vai ser nível 20. E pra atualizar ele é somente Elixir normal. Não vai precisar de gastar milhares aí de Elixir negro. Elixir normal já vai fazer o trabalho. E a principal vantagem dele foi mostrada aí em uns replays. Que ele consegue criar meio que uma aura. Pra quem não sabe o que é a aura, é uma área de proteção em volta dele. Pra suas tropas, todo mundo já tava aí achando que ele ia ser um herói de suporte. E isso realmente foi revelado. Vai acontecer isso. Tanto suas tropas aéreas quanto suas tropas terrestres. Que tiverem em volta dele nessa aura. Vão ser protegidas. Vão ter os pontos de vida aumentados. Então eles vão ficar aí por mais tempo vivo. Vai ser mais difícil deles morrerem. O nome desse herói em português não tá revelado ainda. O nome inglês é esse daí da imagem que tá aparecendo na tela. Em português pode ser que uma tradução seja algo relacionado com protetor, guardião. Que é isso que quer dizer. Talvez o grande protetor. Alguma coisa desse jeito. E uma coisa que eu achei muito diferente nesse herói. É que você vai poder escolher se ele vai tá no modo aéreo ou no modo terrestre. Na hora do seu ataque. No modo aéreo ele vai por cima dos muros. É uma doideira do caralho. Ele vai tomando dano de defesa aérea de torre arqueira. Como se fosse uma tropa aérea mesmo. Mas tem o modo terrestre pra você usar ele junto com seu golaip. Com a sua estratégia, sei lá, de corredores. Alguma coisa assim. Vai ser muito da hora. E a parte que eu mais gostei foi a habilidade desse herói. Vocês não tem noção o que a habilidade desse cidadão vai fazer com suas tropas. É simples, galera. Suas tropas não vão morrer enquanto tiverem sob efeito da habilidade do novo herói. Elas ficam invencíveis. Imagina o tanto de estratégia que vai ter. Vamos supor, o cara tá lá fazendo um ataque de corredores. E aí quando todas as defesas estão distraídas com os corredores aí em um ponto da vila. Batendo aí nos corredores muito. Já acabou os feitiços de cura do cara. Ele joga pelo outro canto da vila. O novo herói. O novo herói vem e deixa seus corredores imortais. Vai ajudar muito vários tipos de estratégia. Eu dei só um exemplo aqui pra vocês. E outro detalhe também é que suas tropas que estão apanhando pra uma torre inferno. Que normalmente não conseguem ter a vida recuperada aí por um feitiço de cura. Se você usar a habilidade do novo herói nas suas tropas. Elas estiverem aí dentro da aura. Você vai poder recuperar a vida delas usando o feitiço de cura. Então isso daí já muda mais o jogo. Mais estratégias aí pra começar a serem criadas. E o herói foi feito aí pela Supercell também. Pra meio que seguir as tropas que tem mais pontos de vida. Como por exemplo golems, pecas, dragões. Então você vai ter que ficar esperto aí pra não passar raiva com ele na hora do ataque. Dependendo da sua composição aí de tropas. Ele vai seguir o grupo que tá aí com mais pontos de vida e etc. E galera, isso aí, resumindo, foi isso daí que é o novo herói do Clash of Clans. Pra mim, valeu a espera. Eu gostei muito. Gostei muito da função desse herói. Vai mudar muito o jogo. E eu confesso que poderia ter sido um pouco melhor aí na aparência. Todo mundo fica esperando sempre o máximo aí de aparência das novidades do jogo. Mas não achei ruim, só achei que poderia ter sido melhor. E as habilidades dele aí no ataque, nas guerras, na hora do farm, com certeza vão mudar muito o jogo. Ele faz coisa na defesa também, não divulgaram ainda. Mas parece que amanhã eles vão falar o que esse novo herói vai fazer na defesa. Eu recomendo vocês se inscreverem aqui no canal. Clica aí pra se inscrever. Que aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece aí no mundo do Clash of Clans. Tamo junto, galera. Valeu todo o apoio que vocês estão dando essa semana aí nos Sneak Peaks. Comentando, dando like. Não esquece de dar o like nesse vídeo também. Eu sei que todo mundo aí curtiu o novo herói. Porque não tem como. Esse novo herói é muito apelão, é muito foda. Então dá o like aí no vídeo. Comenta o que você achou. Comenta aí que estratégia você vai fazer com o novo herói. E é nóis, galera. Tamo junto, o canal PlayHard. Valeu. Fui.